Tomou fora? Já, claro. Já deu mais fora ou tomou mais fora? Dei mais. É isso? E como é tomar um fora da Narcisa? Você fala o quê? Depois você me liga, por favor. Agora eu tô ocupada. Me liga amanhã. E passa o número errado, né? Eu dou o número do segundo celular, que não é tão importante. Você tem dois celulares? Ah, é? E por que os dois celulares? Ah, porque um é mais pra música ou pra dar o celular pra gente que eu não conheço muito bem. E o primeiro é só pra quem eu amo. Ah, gostei dessa tática. E aí esse segundo celular, que é pra quem você não gosta tanto, você deixa com alguém que trabalha com você. É, em stand-by. Entendi.